Recording in progress. Também estamos aqui com a Vanusa. Eu acho que é a primeira vez que Vanusa está aqui. Montané. Acho que é francês esse sobrenome. Amari, querida. Guida. Roberta. Todos aqui. Olá. Guida abrindo a câmera. Muito bem, queridos. Agora, nós vamos manter a nossa leitura, tá? A arte da autoconfiança. E depois a gente inverte de novo. Na hora que vier esse livro, ele vai vir. A gente substitui, faz a leitura inversa. Para quem é 10 e 1, está no programa 10 e 1. Não vai mudar nada. O importante é a gente estar lendo. E... Tudo bem aí, Mari? Está dormindo, Mari? Ainda está acordando, filho? Vamos! Pega no tranco. Então... Muito bem. Fiz uma live na sexta-feira com a Mari, que foi bombástica. Quem não viu, vai lá, dá uma olhada. Foi muito boa a live mesmo. Falamos sobre o medo, etc. Está lá no... Está lá, né? A gravação está lá no seu link. Mari. Sim, está lá no Instagram. Mari Underline 8M de Maria. 8 milímetros. Ela é 8 milímetros. Muito bem. Muito bem. Então, está lá a live. Curtam lá, porque está muito legal mesmo. Então, queridos, nós vamos manter essa leitura. Aqui, agradecendo oficialmente, mais uma vez, a Luzia Solange, pelo trabalho que ela está fazendo. Está jorrando. Está servindo. Então, está gravando o livro todinho, né? Já está 160 páginas gravadas. Está gravando e é sobre essa gravação que nós vamos ler. A gravação está com o PDF. Inclusive, descobrimos um produto novo, porque ninguém faz isso no mercado. Nós vamos passar a fazer isso no mercado. A pessoa já vai ter o PDF. O PDF e o áudio juntos, no mesmo lugar. Olha que maravilha. Ela vai poder ler e acompanhar o áudio juntos. Olha aí. Novo produto. Descobrimos. Pá! É assim que as coisas acontecem. Então, vamos começar a produzir isso e botar no canal. Certo, queridos? Então, bora para a leitura? A arte da autoconfiança. Fiar com. Já vou começar aqui, já dando um pitaco na história. Confiança significa fiar com. Confiar. É você ser um tecelão. Você está tecendo. Qual é a maior tecidura que você tem que ter? Com Deus vivo. Essa é a maior tecidura que a gente tem que ter. Tecer essa grande obra como um protagonista aqui, no plano da Terra, do Deus vivo. Conectado à sua... Eu compartilho. Conectado com as suas virtudes e seu propósito. Por isso a importância de estar conectando o nosso propósito. Falando em propósito e virtudes, se você não está inscrito para a Chave Mestra, o evento dessa semana, que eu... Olha a minha carinha aqui, ó. Estou com carinha de triste. Estou reluzente, né? Eu adoro esse evento. Adoro mesmo, cara. Eu tenho múltiplos orgasmos espirituais com esse evento. Tenho realmente êxtase espiritual de estar fazendo esse evento. Porque eu sei a importância que ele é. Cada vez que eu faço ele, caem fichas para mim mesmo. Eu pego chaves e códigos novos. Então, três dias. Oito, nove e dez de março. Ou seja, amanhã, quarta e quinta, às 19h59, pelo Zoom. Você tem que se inscrever e pegar o link pelo Zoom, tá? Eu vou falar do quê? Dos nove pilares da realização e concretização para a prosperidade, para a realização dos seus sonhos, conectado ao seu propósito, que é o que nós estamos falando agora aqui. Você fiar e confiar com o seu propósito. Porque, às vezes, você realiza coisas que dá ruim, que não dá bom. É possível realizar também coisas que dá ruim, que não dá bom. Faz umas respirações forçadas aí, Mari. Que aí você vai ativar aí, tá? Ativar o sistema. É verdade. Trinta respirações forçadas. Força o ar para sair, força o ar para entrar. Faz trinta, para uma pausa, mais trinta, trinta. Três vezes. Já dá uma ativada aí no cérebro, oxigenada no cérebro. Bom. Então, o evento é isso. Cada dia eu vou falar de um bloco de três. O primeiro dia é sobre liberdade, o segundo sobre fluxo, e o terceiro sobre concretização. Isso conectado ao medo e ao gerenciamento. Como você gerenciar? Penseu medo e gerenciar essa tríade importante. Então, a liberdade você não tem porque você está preso, está num cativeiro. Está limitado, com crenças limitantes, em tempo e espaço. Então, como você alinhar seu propósito e se libertar desse lugar e gerenciar isso bem, sem fazer isso de uma forma libertina, com libertinagem, e sem o gerenciamento bom do tempo e do espaço. Tem base um negócio desse, cara? Olha o tema do que eu vou falar. Quem precisa disso? Você fala para mim. Quem não precisa disso? Essa é a grande pergunta, né, cara? Segundo dia, eu vou falar sobre fluxo. Qual que é a contraparte do fluxo? Escassez, bloqueio. Bloqueio do fluxo. Bloqueio da abundância que é. Então, eu vou estar falando sobre disciplina, planejamento, ritmo, sobre abundância e sobre se empoderar. Do quê? Do seu propósito, que já está alinhado. Então, não é possível você ter fluxo se você não tem liberdade. Pega essa. Eu estou dando uma chave para vocês aí. Não adianta você querer sair da escassez, da fluxo, se você não está livre, se você está preso. Você precisa se libertar, cara. De onde? Bom, primeiro, de você mesmo, dos inimigos ocultos que estão aí dentro. Você observar e saber que o principal inimigo é você mesmo. Está aí dentro. Mas tem três poderes que são terríveis, cara. Que te prendem mesmo. Político, econômico e religioso. Vou falar muito sobre isso. Sobre esses três poderes. Não estou falando mal da política, nem da economia, nem da religião. Fazer a boa política, fazer a boa economia, gestão financeira e fazer a boa gestão espiritual, que é a religião, a religiosidade, a espiritualidade. Tudo certinho. Mas o sistema que está criado no mundo hoje te bota num cativeiro, te bota bloqueio da história. Nós vamos falar sobre isso. Quem será que precisa disso? Será que tem gente que precisa disso? E o terceiro, cara, e mais legal, são dois pilares, justiça e amor. Para que você concretize as coisas de uma forma justa, de uma forma precisa. Sem manipulação, sem sedução, sem nada disso. Para você entender qual é o pilar mesmo da concretização plena e pura. Para você fundamentar onde tem que estar, fundamentar do que é na obra de Deus. No seu propósito, e nas suas virtudes. E isso nada tem de religioso. Se eu estou falando de um poder maléfico e maldoso religioso, obviamente que não tem nada a ver com isso. Tem a ver você cumprir o que você veio fazer aqui no plano da Terra. É isso que tem a ver. Tudo bem? Então, 8, 9, 10, a chave mesta. Se inscreve aí. A Luzia Solange já deve ter colocado no site. Com certeza ela está se preparando para colocar ali o link para que vocês possam estar se inscrevendo. Está aí, tá? Bora lá, queridos. Então, vamos para a leitura? Vamos ver o que esse livro nos traz. Sol, deixa eu esperar um pouquinho. Queridos, então, bora lá para mais um livro, A Arte da Autoconfiança. Vamos ler hoje o primeiro capítulo. Vamos ler por dia umas 50 páginas, mais ou menos. Bora lá, vamos nessa. Vamos ver o que ele nos traz. Tecer alguns comentários aqui em off de que confiança tem a ver com você fiar com, confiar. Você tecer, ser um tecelão. E a maior e mais genuína tela e tecetura que a gente pode fazer e deve fazer é com o Deus vivo, é com o nosso propósito. é com a nossa missão. Esse é o lugar. Vamos ver o que esse autor nos traz aqui. Novamente, rendendo graças e agradecendo a Luzia Solange pelo trabalho que ela tem feito. Tá bom? Bora lá. Bora lá. Vamos ver. Voltado para as mulheres. Se é voltado para as mulheres, eu já dou um pitaco aqui. É voltado para o lado feminino do ser humano. Porque nós não podemos fazer polarizações. Nunca. De forma alguma. E nós vamos viver bastante polarização nesse ano. Nesse ano. Então, tomar bastante cuidado com as polarizações. sempre que a gente render graças para um lado, a gente precisa render graças para a contraparte. Sempre. Para que a gente esteja inteiro. Direita e esquerda. Noite e dia. Homem e mulher. Negativo e positivo. Que dá o inteiro da história. Vamos nessa. Vamos ver o que está saindo aqui. como uma todas as pessoas que se sobressaem. É uma qualidade difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Com ela, você é capaz de conquistar o mundo. Sem ela, você vive paralisado. Paralisado, incapaz de atingir seu potencial. Ninguém duvidava que Susan, de 28 anos, tinha de sobra essa qualidade. Como muitas de nós, contudo, ela morria de medo de falar em público. Susan tinha muito o que dizer, mas simplesmente não gostava de ficar sob os holofotes. Ela confessou aos amigos que passava noites em claro preocupada com as apresentações que teria de dar, com medo de parecer ridícula. Suas primeiras palestras não foram exatamente espetaculares. Mas ela persistiu. Munida de um monte de anotações e protegida por seus vestidos sóbrios, ela fez de tudo para controlar os nervos e se forçou a divulgar sua mensagem controversa uma vez após a outra, em geral para um público masculino absolutamente cético. Ela sabia que precisava dominar o medo para fazer bem seu trabalho. E foi o que ela fez, até se transformar em uma oradora extremamente persuasiva. Susan B. Anthony, a voz do sufrágio feminino nos Estados Unidos, passou 50 anos lutando para conquistar o direito de voto para as mulheres americanas. Ela morreu em 1906, 14 anos antes de testemunhar o resultado de seu empenho, mas jamais se deixou desanimar, nem pelas próprias vulnerabilidades, nem pelo fato de a vitória parecer eternamente fora de alcance. Para uma garota do Paquistão, hoje em dia, o simples ato de ir à escola todos os dias requer essa mesma qualidade. E ela também é absolutamente necessária para uma menina de 12 anos que deseja questionar o Talibã, clamando por uma reforma educacional e escrevendo em um blog para o mundo inteiro ler enquanto escolas são explodidas ao seu redor. E é necessário ter uma dose enorme de qualquer coisa extraordinária para seguir em frente, para continuar lutando por uma causa mesmo depois de ser baleada na cabeça por extremistas em um ônibus aos 14 anos de idade. Ninguém duvida que Malola Youssef saia corajosa. Quando o Talibã anunciou sua intenção de matar, ela pareceu não se abalar e declarou, sempre penso nisso e até consigo imaginar. Imaginar a cena. Mesmo se eles vierem me matar, vou dizer que o que eles estão tentando fazer é errado, que a educação é o nosso direito básico. Além disso, ela também faz uso de outra qualidade, algo que alimenta sua rebeldia e orienta seu progresso. Malola nutre uma crença extraordinária, quase inimaginável, de que conseguirá sair vitoriosa, mesmo precisando lutar contra tudo e contra todos. Separadas por um século, essas duas mulheres se unem por uma fé em comum, pela crença de que conseguem fazer o que se propõem. A qualidade que elas têm em comum é a confiança. Ela. É poderosa, essencial. Mas é tão escassa nas mulheres que chega a ser alarmante. Passamos anos intrigadas com a complexa natureza da confiança, desde que começamos a escrever Vomenomics, em 2008. Na época, nosso foco era detalhar as mudanças positivas que vinham beneficiando as mulheres, dados extraordinários sobre a contribuição feminina nos resultados financeiros das empresas e o poder que isso nos dá para conseguirmos equilibrar a vida pessoal e a profissional e ainda alcançar o sucesso. No entanto, conversando com dezenas de mulheres, todas bem-sucedidas e com excelentes credenciais, acabávamos esbarrando em um ponto nebuloso que não conseguíamos identificar direito, uma força que claramente nos puxava para trás. Porque aquela banqueira de investimentos de sucesso comentou que na verdade não merecia a grande promoção que tinha acabado de receber. Como é que aquela engenheira em rápida ascensão profissional, uma pioneira em seu setor, pôde nos dizer de um jeito tão casual que não sabia se de fato era a melhor pessoa para liderar o novo grande projeto de sua empresa? Tendo passado duas décadas inteiras cobrindo o cenário político americano, entrevistamos algumas das mulheres mais influentes do país. Na nossa vida profissional e pessoal, convivemos. Convivemos com mulheres que teriam tudo para transbordar de confiança. Contudo, olhando mais de perto, a partir do nosso novo foco, ficamos surpresas ao constatar que os centros de poder nos Estados Unidos são verdadeiras zonas de insegurança feminina. As pularussas mulheres com quem conversamos, de legisladoras a presidentes de empresas, expressaram de uma forma ou de outra alguma versão daquele sentimento inexplicável de que elas na verdade não têm o direito de chegar ao topo. Muitas dessas mulheres incrivelmente capazes que conhecemos e com quem conversamos pareciam carecer de certa ousadia, de uma firme crença na própria capacidade. Além disso, descobrimos que algumas delas preferiam nem tocar no assunto, já que isso poderia revelar o que, na cabeça delas, seria uma fraqueza vergonhosa. Se elas sentem isso tudo, dá para imaginar como é para as mulheres comuns, que não têm todo esse poder. Você já sentiu esse incômodo, o medo de se expressar, de que os outros vão achar, laburra ou petulante, a sensação de que o seu sucesso é inesperado e não merecido, a ansiedade de quando se sai da zona de conforto para encarar algo emocionante, difícil e possivelmente arriscado. Nós também já vivenciamos esse tipo de hesitação. Um bate, papo sobre confiança durante um jantar alguns anos atrás foi uma grande revelação, apesar de já nos conhecermos bem na época. Cat estudou numa excelente universidade, tem um importante título acadêmico, fala vários idiomas e mesmo assim passou a vida convencida de que simplesmente não é inteligente a ponto de ousar se candidatar aos cargos mais prestigiosos do jornalismo. Claire achou aquilo implausível, risível até, mas percebeu que ela também passou anos abaixando a cabeça para os jornalistas machos, alfa que a cercavam, presumindo que, só porque eles falavam mais alto e com mais segurança, deviam ter razão. Ela quase acreditava inconscientemente que eles tinham o direito de falar mais na TV. Será que a única diferença é que os homens são mais seguros de si? Aquela conversa abriu as comportas para um turbilhão de perguntas. Será que aqueles exemplos não passavam de incidentes isolados? Ou as mulheres são de fato menos confiantes que os homens? E o que é confiança, afinal? O que a confiança nos possibilita fazer? Até que ponto a confiança é fundamental para nosso bem-estar? Para nosso sucesso? Será que as pessoas já nascem confiantes? É possível desenvolver a confiança? Será que estamos cultivando ou refreando a confiança de nossos filhos? Decidimos que nosso próximo projeto seria encontrar respostas para essas perguntas. Acabamos indo além do que previmos, porque cada entrevista e cada resposta foram nos convencendo de que a confiança não só é um ingrediente essencial para viver bem, como também é algo inesperadamente complexo. Conversamos com cientistas que estudam o modo como macacos e ratos de laboratório expressam confiança. Falamos com neurologistas que sugeriram que a confiança tem raízes no nosso DNA e com psicólogos que nos disseram que ela é o produto das escolhas que fazemos. Conversamos com orientadores de coach profissional e com treinadores esportivos para os quais a confiança é fruto de trabalho duro e prática. Ouvimos a opinião de mulheres claramente. Confiantes e mulheres não tão confiantes. E conversamos com homens nossos chefes, amigos e meridos. Muito do que descobrimos vale tanto para mulheres quanto para homens. Afinal, a configuração genética dos dois sexos não difere muito no que diz respeito à confiança. Mas as mulheres passam por uma crise mais específica. Nós, mulheres, passamos anos seguindo regras e obedecendo a ordens. Não dá para negar que progredimos bastante. Mesmo assim, ainda não chegamos às alturas que sabemos ser capazes de atingir. Alguns fanáticos equivocados sugerem que as mulheres não são competentes. Nós, pessoalmente, não encontramos muitas mulheres incompetentes. Outros dizem que, quando as mulheres têm filhos, suas prioridades mudam, e, sim, essa afirmação tem um que de verdade. Nosso instinto materno de fato cria uma tensão emocional entre nossa vida familiar e profissional que, pelo menos até agora, nunca foi tão intensa para a maioria dos homens. Muitos observadores afirmam que barreiras culturais e institucionais se alinham para dificultar o progresso das mulheres. Essa afirmação também tem um que de verdade, mas todas essas razões deixam de tocar em um fato mais profundo, nós, mulheres, não acreditamos em nós mesmas. Vemos isso acontecer por toda parte, mulheres brilhantes com boas ideias preferem ficar caladas em reuniões. Mulheres impetuosas, que dariam excelentes líderes na política, não se sentem bem pedindo votos ou levantando fundos para uma campanha. Mães conscienciosas escolhem atuar nos bastidores e eleger outra pessoa para presidir a associação de pais e mestres. Porque as mulheres parecem menos seguras de si, mesmo sabendo que estão certas, e os homens parecem mais seguros de si, mesmo quando podem estar errados. Essa nossa complexa relação com a confiança fica mais evidente no trabalho, nas nossas ocupações fora de casa. No? Entanto, ela também contamina nossa vida doméstica, debilitando insidiosamente até mesmo as áreas nas quais nos sentíamos mais seguras. Pare e pense um pouco. Você adoraria fazer um efusivo brinde no aniversário de sua melhor amiga, mas começa a suar frio só de pensar em falar para 30 pessoas. Então você balbucia rapidamente algumas palavras e fica com aquela sensação de que a sua amiga merecia um brinde muito melhor. Você sempre quis se candidatar a presidente da sua turma na faculdade, mas para você pareceria arrogante sair por aí pedindo votos aos colegas. Você se irrita com as opiniões machistas do seu conhecimento, mas tem medo de que as pessoas a considerem. Rude se você começar a discutir com ele na frente de todo mundo e, de qualquer maneira, ele sempre parece tão seguro de si. Imagine todas as coisas que, ao longo dos anos, você desejaria ter dito, feito ou tentado fazer, mas não conseguiu porque algo a impediu. São grandes as chances de esse algo ser a falta de confiança. Sem confiança, chafurdamos num lamaçal de desejos frustrados, inventando desculpas para nós mesmas até ficarmos completamente paralisadas. Pode ser exaustivo, frustrante e deprimente. Não importa se você trabalha fora ou não, se você almeja um cargo de diretoria ou só um emprego de meio período não seria ótimo se livrar da ansiedade e do descontentamento. Com todas as coisas que você gostaria de tentar, mas não tenta por falta de confiança. Em termos mais básicos, o que temos de fazer é começar a agir, correr riscos, falhar e parar de resmungar, de nos desculpar e usar subterfugios. Não que as mulheres não tenham a capacidade de atingir o sucesso, é só que parecemos não acreditar que podemos atingir o sucesso e acabamos nem nos dando ao trabalho de tentar. Nós botamos na cabeça que precisamos fazer tudo certo e ficamos morrendo de medo de erar em qualquer coisa. Mas, se não corremos riscos, é simplesmente impossível avançar. Uma mulher do século XX e plenamente realizada deveria passar menos tempo achando que não tem competência suficiente e se concentrar em acreditar em si mesma e em agir. Competência é o que não lhe falta. A revista The Economist caracterizou recentemente o empodeiramento econômico feminino como a mais profunda mudança social da atualidade. Hoje em dia, as mulheres americanas tiram mais diplomas de graduação e pós-graduação que os homens. Nós lideramos algumas das maiores empresas. Há 17 chefes de Estado do sexo feminino ao redor do mundo. Nós, mulheres, controlamos mais de 80% dos gastos de consumo nos Estados Unidos e, em 2018, as esposas americanas já ganharão mais que os meridos. Sendo hoje a metade da força de trabalho, as mulheres estão começando a ocupar cargos de gestão de nível médio. Nossa competência e capacidade de nos destacar nunca foram mais claras. Os que observam de perto as mudanças dos valores da sociedade veem um mundo se alinhando aos valores femininos. E mesmo assim, o número de mulheres no topo ainda é pequeno e vem crescendo muito pouco. Em todos os níveis, nossos talentos não têm sido plenamente concretizados. Acreditamos estar empacadas. Porque muitas vezes simplesmente não enxergamos nem sequer conseguimos imaginar as possibilidades. Quando um homem, ao imaginar o futuro de sua carreira, se olha no espelho, ele vê um senador. Uma mulher jamais seria tão presunçosa. Essa observação, de uma simplicidade desconcertante, foi feita por Marie Wilson, uma veterana dos movimentos políticos femininos, e foi em muitos aspectos o ponto de partida para esta exploração. A declaração não soou tão verdadeira porque consegue sintetizar a perfeição tanto nossa relutância quanto nossa insegurança. E ainda acrescentaríamos que, mesmo quando chegamos a ser senadoras, presidentes de empresas ou quando brilhamos de uma forma ou de outra, não reconhecemos no espelho nem a nós mesmas nem nossas vitórias. Nem mulheres que atingiram alturas incríveis conseguiram se livrar plenamente da incômoda sensação de que podem ser desmascaradas como os embustes incompetentes que são. É, em vez de diminuir com o sucesso, essa sensação em geral cresce com o nosso avanço. Um ano antes da publicação de seu livro Faça Acontecer, Cheryl Sandberg, diretora operacional do Facebook, nos contou que ainda há dias em que eu acordo me sentindo uma fraude, sem saber se eu deveria mesmo estar onde estou. Nós duas também passamos anos atribuindo nosso sucesso à sorte ou, como a personagem Blanche Dubois em um bonde chamado desejo, à bondade de estranhos. E essa avaliação não tinha nada a ver com algum tipo de falsa humildade. Nós realmente acreditávamos nisso. Afinal, o que nos dava o direito de chegar aonde chegamos? A autoconfiança das mulheres também costuma definhar de maneira as mais prosaicas. Pegue MC Entosh, socióloga do Wesley Khaled, que tem escrito muito sobre a síndrome da fraude um termo bem apropriado, lembra, se como se fosse ontem de uma conferência da qual participou, as 17 mulheres, uma atrás da outra. Falaram na sessão plenária e todas elas começaram com algum tipo de pedido de desculpas ou ressalva. Eu só tenho uma observação a fazer ou nunca pensei muito a respeito, mas, ou não sei se o que vou dizer está certo, mas. E era a conferência de liderança das mulheres. Os dados não são nada animadores. Em comparação com os homens, não nos consideramos prontas para promoções, achamos que as poores notas em testes são nossas e uma multidão de mulheres diz abertamente aos pesquisadores que não se sente confiante no trabalho. Parte do problema é que não conseguimos entender as regras. Passamos muito tempo acreditando que, se apenas nos empenharmos mais e não incomodarmos ninguém, nossos talentos naturais se destacarão e serão recompensados. E então vemos os homens ao nosso redor sendo promovidos no nosso lugar e recebendo salários mais altos. No fundo sabemos que eles não são mais capazes que nós. Na verdade, muitas vezes eles até são menos capazes, mas projetam um desembaraço que acaba sendo notado e recompensado. Esse desembaraço, essa naturalidade, é a autoconfiança, ou pelo menos a versão masculina da confiança. Com muita frequência, a confiança masculina se manifesta de uma maneira absolutamente desagradável e pura e simplesmente antinatural para as mulheres. A maioria das mulheres não se sente à vontade monopolizando conversas, dando ordens numa reunião, interrompendo os outros ou se vangloriando de suas conquistas. Algumas de nós passamos um bom tempo tentando nos valer dessas táticas para constatar que esse tipo de coisa apenas não faz o nosso estilo. Cabe uma pausa aqui para um esclarecimento, nós duas sabemos que, quando falamos das mulheres em termos genéricos, estamos simplificando demais as coisas. Algumas mulheres já descobriram como resolver os problemas de que tratamos. Neste livro e outras, naturalmente, nem sempre se reconhecerão nestas páginas. O sexo feminino está longe de ser um grupo monolítico. O tema é importantíssimo para a maioria das mulheres mulheres com todos os tipos de personalidade, etnia, religião e nível de renda, e esperamos que vocês perdoem a nossa decisão de às vezes generalizar em vez de qualificar o tempo todo. Estamos decididas a nos aprofundar o máximo possível nesse tema, porque isso sem dúvida merece uma extensa análise. Há coisas demais em jogo para que desistamos de encontrar a confiança só porque o modelo masculino vigente não parece adequado ou porque a realidade nos parece sombria demais. Estamos perdendo muitas oportunidades. Dissecando artigos acadêmicos e repassando transcrições de entrevistas, vimos que precisamos de um modelo para nos ajudar a desenvolver a confiança, um código da confiança, por assim dizer, para orientar as mulheres na direção certa. Pense em mulheres como a nossa amiga Vanessa, que é muito bem, sucedida em seu trabalho levantando fundos para organizações sem fins lucrativos. Pouco tempo atrás, o presidente de sua organização marcou uma reunião com ela a avaliação de desempenho anual. Ela tinha arrecadado muitos fundos para o grupo e imaginava que receberia um belo tapinha. Nas costas. O que aconteceu foi justamente o contrário, ela levou um belo puxão de orelha. Sim, ela arrecadou muitos fundos, mas, se um dia quisesse ser uma líder sênior na organização, ela precisava começar a tomar decisões. Não importa se a sua equipe tem razão, ela ouviu do presidente. Eles só precisam saber que você é capaz de tomar uma decisão e ir até o fim. Vanessa não conseguia acreditar naquilo. Não importa se a equipe tem razão. Aquilo era uma verdadeira heresia para ela. Ela ficava tão focada em ser perfeita e em fazer tudo certinho, que evitava tomar decisões, em especial as que precisavam ser tomadas. Tomadas rapidamente. Como tantas outras mulheres, Vanessa é uma perfeccionista, mas essa busca pela perfeição e todas as horas extras que ela fazia não eram exatamente do que a organização precisava. Além disso, os hábitos dela a impediam de agir com decisão. Se você fizer como nós e perguntar a cientistas e acadêmicos qual é a definição de otimismo, receberá basicamente a mesma resposta. O mesmo vale para a felicidade e muitas outras qualidades psicológicas básicas. Essas qualidades foram dissecadas e examinadas tantas vezes e por tanto tempo que não nos faltam. Conselhos práticos para cultivar esses atributos em nós e nos outros. Descobrimos, contudo, que o mesmo não pode ser dito sobre a confiança. A confiança é muito mais enigmática, e o que descobrimos está bem longe do que esperávamos quando decidimos desvendar sua natureza. Para começar, presunção e confiança são duas coisas diferentes. Também descobrimos que a confiança não é só uma coisa da sua cabeça e não pode ser gerada com exercícios para elevar a autoestima. Talvez o mais impressionante de tudo, descobrimos que o sucesso se correlaciona mais com a confiança importante que a capacidade de atingir o sucesso. Essa constatação foi especialmente preocupante para nós, que passamos a vida buscando desenvolver a competência. Outra constatação preocupante foi que algumas mulheres simplesmente nascem com mais confiança que outras. Constatou-se que a confiança é em parte um atributo genético. Fizemos nossos próprios testes genéticos para ver em que pé estávamos na corrida. Revelaremos os resultados adiante, mas, por enquanto, basta dizer que nos surpreendemos. E descobrimos que o cérebro dos homens e o das mulheres de fato funcionam de maneiras diferentes, afetando nossa autoconfiança. Sim, o fato é controverso, mas também é verdadeiro. Contudo, só uma parte da confiança envolve a ciência. A outra parte é uma arte. E o modo como vivemos acaba tendo uma influência surpreendentemente expressiva na nossa confiança original. Pesquisas recentes mostram que somos capazes de literalmente mudar nosso cérebro de maneiras que afetam nossos pensamentos e nosso comportamento em qualquer idade. Desse modo, felizmente, uma parcela considerável do código da confiança é o que os psicólogos chamam de volitiva ou, em outras palavras, depende da nossa vontade. Com um empenho diligente, todas nós podemos optar por expandir nossa confiança. Entretanto, só chegaremos lá se pararmos de tentar ser perfeitas e começarmos a nos preparar para falhar. O que os cientistas chamam de plasticidade nós chamamos de esperança. Se você trabalhar nisso, poderá efetivamente aumentar a propensão à confiança da sua estrutura cerebral. Uma coisa que sabemos sobre as mulheres é que o trabalho duro não nos intimida. Como jornalistas, tivemos o privilégio de transitar pelos corredores do poder ao redor do mundo em busca de histórias e vimos até onde uma pessoa confiante é capaz de chegar. Notamos que alguns sonham alto, apenas por presumir que terão sucesso, enquanto outros dedicam o mesmo tempo pelas quais não conseguiram atingir o sucesso. Como mães, observamos como a confiança afeta nossos filhos. Vemos crianças que se sentem livres para se expressar, fazer e arriscar, aprendendo à medida que avançam e acumulando lições para o futuro. E vemos jovens que se prendem, temerosos de alguma consequência nebulosa e injusta. É, sendo mulheres, especialmente graças a este projeto, nós duas sentimos na pele o impacto transformador da confiança na nossa vida profissional e pessoal. Na verdade, descobrimos que as realizações não são a melhor medida da confiança. O... simples fato de termos confiança e fazermos bom uso dela já nos leva a uma sensação especial de realização. Uma cientista que entrevistamos descreveu seus encontros ocasionais com a confiança de uma maneira que combina bem com o que nós mesmas sentimos, tem uma sensação espetacular de que o mundo me completa e eu completo o mundo, ela nos contou. O sucesso está ao meu alcance. E eu me sinto... muito conectada. Viver com confiança pode ser extraordinário. Um, não basta ser capaz mesmo antes de encontrarmos a porta, já dava para ouvir e sentir as batidas, trumbadas e gritos ecoando pelos corredores. Né? Nossa... primeira pequena intervenção aqui. Ei! Deixa eu ver quem está mais aqui. Oi, Taíse. Olá, povo que está chegando aqui. Uau! Então, presta atenção em algo importante. Nós temos aqui, só eu de homem, presta atenção, todas são mulheres. É isso? Ah, não, Juramar, também está comigo? Mais alguém? Não. Então, eu e Juramar, como representantes masculinos aqui dessa classe chamada humana. Queridos, na qualidade de alma, nós não podemos nos confundir como homens e mulheres. Isso é muito importante dizer. Isso não significa negar a sua encarnação. Na qualidade de homem, na qualidade de mulher, de corpo feminino, corpo masculino, brasileiro, ou europeu, nascido de tal, pai, mãe, tal. Isso vai dando as nossas especificidades. Sua especificidade não é só na encarnação masculina e feminina. O que vai te dar a individuação é a composição toda, seu signo, quando você nasceu, que época você nasceu, que década, tudo isso. Por isso, eu me tornei um terapeuta integrativo. Cada um que sentava na minha frente era um livro vivo, que não era homem, nem mulher, nem de pai A, de pai B, era o quê? Aquele livro vivo que estava ali sendo escrito diante de mim. Então, nós não podemos nos confundir, fundir com. Quando a gente lê isso, precisa tomar cuidado, não sei como é que ele vai avançar nesse livro. Tudo isso que ele está trazendo é muito importante, essa reflexão, tudo isso é importante. mas nós estamos indo além, a gente olha além da história. Então, eu estava falando de Bolsa de Valores, é de Bolsa de Valores quem estava falando? Não, é da gestão financeira, gestão da matéria. Além, com prevenção, com uma série de coisas além da Bolsa de Valores. Empresas feitas para vencer, qual é a maior empresa? Nós, nós somos o maior ativo na qualidade de gerenciar essa encarnação. Então, esse livro está falando a respeito dessa história da retomada do poder feminino. Isso é um tema muito importante e que eu trato em vários lugares, mas não se pode confundir você num corpo feminino como se você fosse isso. Você não é isso, você está encarnada nessa missão, nesse lugar. E precisa resgatar esses valores? Com certeza, precisa resgatar esses valores sem negar e esquecer o valor de contraparte, que é a energia masculina, que é o homem, etc. Então, sem brigar como se fosse um homem, nada disso. O maior arquétipo que eu trago para isso são as Amazonas. É você olhar essa energia das Amazonas, em que tem uma suavidade feminina e esse poder. as mulheres, agora dizendo mulheres específicas que estão todas aqui, vocês não precisam lutar com a força masculina. Porque vocês não têm isso. Como a gente também não tem a força feminina na qualidade de homem. Nós sabemos que é, mas o nosso maior atributo não é esse lugar. E da mulher não é esse lugar também. Isso não deixa ninguém mais, ninguém menos, só na qualidade. É como um brasileiro querer lutar como um europeu. Não vai. Porque é outra constituição, nasceu de uma outra forma. Tem que saber quais são os valores brasileiros que você foi criado e usar essa estrutura de uma forma sábio. O poder da mexigenação, daquilo que é adaptável. Nenhum outro povo, talvez o africano se assemelhe a gente, é tão adaptável quanto o brasileiro. isso que encantava as pessoas, eu como bailarino na Alemanha, eles olharem um corpo e uma fisionomia europeia, mas se mexendo como um brazuca, entendeu? Isso era muito louco para eles, cara. Da onde você tirou essa ginga? Eu falei assim, eu sou brazuca, porra. Eu tenho sangue de negão na minha veia, vocês não estão entendendo. Eu tenho os únicos do Dum. Mas tinha essa cara de europeu. Então, gente, assim, tomar muito cuidado com isso, tá? Essa ressalva que eu estou trazendo aqui. Outra coisa que acho que é super importante que ele está trazendo aqui, essa retomada da confiança sobre a crença limitante. Ele não botou isso, mas é. Ele está colocando isso de uma forma indireta, de que a capacidade masculina e feminina existe. E se a classe das mulheres, né, quanto encarnação, ela não vê isso, é porque está limitado, porque foi achatado. Precisa retomar essa autoconfiança que já existe. Não vai adquirir nada, é só descobrir. É tudo o que nós falamos aqui, é só se libertar de tempo e espaço. só pense em dinheiro quem não tem dinheiro. Só pense em poder quem não está empoderado. Se você estiver empoderado, cara, tanto faz se você é homem, mulher, o que quer que seja. E usando as ferramentas que você tem, dos pais que você teve, da nação que você nasceu e assim por diante. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar? Isso é um tema polêmico, que se não tiver muita clareza nisso que eu estou dizendo, fica com recalque. E tira o recalque, cara, sejam livres. Não caia nessa besteira, entendeu? De ficar defendendo classe. Não defenda a classe política, não defenda a classe social, não defenda. Você pode falar a respeito disso, falar a respeito do desequilíbrio, mas não defenda. quando você defende um lado, você está negando o outro. Vocês entendem o que eu estou falando? Você não está íntegro, cara. Se você defende a direita, você perdeu a esquerda. Você tem que estar direita e esquerda. Mesmo que você opte pela direita, mas você não pode negar a esquerda, cara. Senão você está ferrado, você está metade. Você não está inteiro. Vamos continuar? Bora lá? Vamos lá. Nossa busca pela confiança em seu estado mais bruto, tínhamos chegado às entranhas do gigantesco complexo esportivo Verizou Center em Washington, D.C. Queríamos ver, lá em ação, observar, lá na quadra de basquete, onde, supunhamos, a confiança existiria sem ser afetada pela turbulência da vida cotidiana, sem se deixar perturbar pela guerra dos sexos, revelando, se em sua essência. Buscávamos aquele momento eureca, uma manifestação de confiança tão clara e convincente que abalaria nosso GPS psicológico feminino e clamaria, por aqui. Seu destino se parece com isto. Este é o caminho. Era o treino de abertura do time de basquete feminino. Washington Mystics para a temporada de 2013, e a primeira coisa que notamos, assim que entramos na quadra transbordante de energia, foi o físico imponente das mulheres. Não era só porque elas tinham, em média, mais de 1,80 metro de altura e braços musculosos que nós duas não desenvolveríamos nem em sonho. Elas tinham um ar de autoridade, talvez o resultado de ter dominado um dos esportes profissionais mais agressivos e difíceis que as mulheres podem praticar. Encontrar a confiança pura, não adulterada, não é fácil. Tínhamos visto algo muito parecido em salas de conselho de administração, em gabinetes políticos e no chão de fábricas. Contudo, essa confiança em geral era fugaz ou deformada por dítames sociais. Às vezes, parecia uma farsa, uma fachada bem elaborada disfarçando uma profunda insegurança. Achávamos que o mundo dos esportes seria de alguma forma diferente. Não dá para fingir confiança no piso reluzente de uma quadra de basquete profissional. Para vencer ali, é preciso acreditar em si mesma. Não há espaço para dúvidas, ponderações nem hesitação. Como em todas as atividades atléticas profissionais, a excelência é medida, documentada e avaliada com precisão. É, partindo do pressuposto de que as atletas já têm as ferramentas físicas básicas, o ingrediente fundamental para o sucesso nos esportes competitivos é a confiança. Legiões de psicólogos esportivos atestaram a importância da confiança para o sucesso nos esportes. Se não fosse o caso, se a falta de confiança não fosse um problema, os psicólogos esportivos nem existiriam, não é mesmo? Sabíamos, portanto, que a quadra de basquete feminino seria um excelente laboratório para nós. Além disso, é uma das poucas placas de Petri em que se podem observar mulheres adultas trabalhando juntas e praticamente isoladas dos homens, o que retira da equação um grande fator inibidor da confiança. Naquela manhã, a quadra transbordava de ação e intensidade. Intensidade. O time tentava se recuperar das duas poores temporadas nos 17 anos de história da WNBA, a liga de basquete feminino profissional dos Estados Unidos. Estávamos lá para observar duas jogadoras em particular. Monique Kerri, ou Momo, como suas colegas de equipe a chamam, nasceu em Washington, DC, e já era um fenômeno do basquete no ensino médio e em sua universidade, a Duke. É uma estrela que empurra o time para a frente e a jogadora mais durona que já vimos. Seus ombros são incrivelmente largos, até para ser 1,80 metro de altura, e se curvam com decisão quando ela ataca a cesta vez após vez. Já Crystal Lehorn, com quase 1,90 metro de altura, é pivô do time. Quando ela estava no ensino médio, seu pai, um homem muito religioso, precisou ser convencido a deixar lá jogar basquete aos domingos. Jogando profissionalmente, ela se transformou numa celebridade, o que lhe rendeu um lucrativo contrato de patrocínio com a Under Armour, uma proeminente empresa americana de vestuário e acessórios esportivos. Uma faixa branca prendia seus longos cabelos escuros enquanto ela deslizava em direção à cesta, arremessando a bola com a desenvoltura de um mestre zen. Tínhamos acabado de chegar para assistir à intensa sessão de treino do time e o que vimos foi um jogo impetuoso e estonteante. Estonteante, com peces feitos no momento exato, fintas habilidosas e cestas de 3 pontos. Um espetáculo fascinante de agilidade e força. Confiança é a pureza da ação produzida por uma mente livre de dúvidas. É assim que um dos especialistas que entrevistamos define o termo. E era isso o que víamos na quadra, pensávamos, triunfantes. Depois do treino, contudo, vimos algo diferente. Quando nos sentamos para conversar com Monique e Crystal, nossa imagem perfeita de confiança se turvou em meio a uma infinidade de dúvidas e contradições. Nem ali, na WNBA, elas conseguiam romper. Romper a barreira da falta de confiança. Sem a quadra como pano de fundo e sem o uniforme, Monique e Crystal pareciam um pouco menos intimidadoras. Agora elas eram apenas duas jovens atraentes e excepcionalmente altas que, visivelmente esgotadas, descansavam aliviadas nas poltronas macias da sala VIP. Monique, que usava uma camiseta e jaqueta de enscolada ao corpo, logo se pôs a falar animadamente sobre o tema da confiança. Tivemos a impressão de que esse assunto era recorrente. Às vezes, a gente meio que tem problemas de confiança, Monique disse, porque as coisas podem estar indo mal, ou porque você acha que não está jogando tão bem quanto consegue. Mas, para jogar neste nível, você precisa acreditar no que pode fazer e precisa acreditar na sua capacidade. Crystal concordou em silêncio, com o rosto parcialmente escondido por um boné dos X. Ela entrou na conversa observando que muita coisa que mexe com a confiança das jogadoras parece não afetar os homens. Digamos que eu tenha tido um jogo ruim, ela disse. Eu vou pensar, ai, meu Deus, nós perdemos, e vou querer muito ajudar o time a vencer, a vencer para os fãs. Os homens, quando tem um jogo ruim, só pensam, foi um jogo ruim. Eles dão de ombros e se recuperam mais rápido. Rápido da derrota. O que mais nos chamou a atenção na conversa com Crystal e Monique foi que todas as respostas vieram acompanhadas de uma comparação com os homens, mesmo sem que tivéssemos pedido para que detalhassem a diferença. E o Mystics nem competia diretamente com os homens. Nós nos identificamos tanto com as frustrações das jogadoras que poderíamos muito bem ter tido a mesma conversa com um grupo de mulheres da nossa área de atuação. Por que os homens em geral se acham tão capazes? Por que eles parecem simplesmente não ser afetados por erros e críticas? Na quadra, é meio difícil falar certas coisas ou jogar duro, Crystal contou, porque as mulheres saem magoadas. Nosso técnico assistente diz que os caras só xingam o outro e não pensam mais no assunto. Eu, não, Monique comentou com um sorriso sarcástico. Eu não tenho pena de ninguém na quadra. A Mu é diferente, ela é mais como um homem na quadra, Crystal disse rindo, para mostrar que concorda com a colega de time. Você pode dizer o que quiser para a Mu e ela nem dá bola. Ela pode até gritar com você. Faz um tempo que eu jogo com a Mu, então sei como ela é. Mas até a Monique revirou os olhos quando perguntamos se a a fonte da confiança dela é mesmo tão profunda quanto a dos homens. Para os meninos, Monique disse, naquele tom um pouco perplexo e irritado que passamos a reconhecer, acho que eles devem ter uns 13 ou 15 jogadores no banco que não entram em quadra nem por um minuto, mas que tem o ego e a confiança quase tão grandes quanto os da estrela do time. Ela sorriu, balançou a cabeça em desaprovação e prosseguiu. Para a gente é outra história. Se você não entra em quadra, ou se não é considerada uma das melhores jogadoras do time, acho que isso mexe muito com a sua confiança. Ficamos imaginando o que o treinador do Mystics, que observamos durante o treino, achava disso tudo. Pelo menos 15 centímetros mais baixo e com o dobro da idade da maioria das jogadoras, Mike Tibalt, usando uma camiseta polo azul, marinho, era um dos poucos homens na quadra. Lendário treinador da WNBA que proporcionou anos de vitórias para o time rival Connecticut Sun, ele tinha acabado de chegar a Washington com a missão de ajudar a mudar a sorte do Mystics. Tendo treinado tanto homens quanto mulheres, ele estava numa das melhores posições para falar sobre o tema da confiança em atletas. Quando foi olheiro da NBA, a Liga Americana de Basquete. Profissional masculino, Tibalt ajudou a recrutar Michael Jordan. Ele se tornou técnico assistente do Los Angeles Lakers e passou os últimos 10 anos treinando mulheres. A propensão de remoer fraqueços e erros e uma incapacidade de se fechar para o mundo externo são, na opinião dele, os maiores impedimentos psicológicos de suas jogadoras e afetam diretamente o desempenho e a confiança das atletas em quadra. É preciso fazer uma distinção entre se forçar a melhorar e se criticar demais, ele disse. Os melhores jogadores homens que treinei, como Jordan ou atletas do calibre dele, não se dão mole. Eles se forçam a melhorar. Mas também têm a capacidade de se recuperar mais rápido. Eles não passam muito tempo remoendo as derrotas. E as mulheres passam. É muito difícil para mim, porque às vezes eu me apego às coisas mais do que deveria, Mo concordou. Eu posso me bater por dentro por errar um arremesso, mesmo sabendo que me esforcei para isso. Ainda preciso me forçar a pensar, tudo bem, deixe a jogada para trás, vamos partir para a próxima. Mesmo aos 30 anos de idade e depois de 8 temporadas na WNBA, ainda preciso trabalhar nisso. Acho que as mulheres ainda querem agradar os outros, Crystal disse com um suspiro. Acho que foi o que me aconteceu. No ano passado, na quadra. Esse é o meu problema. Às vezes eu só quero agradar os outros. Model de ombros. Se você tiver uma atitude masculina e a arrogância e confiança que eles têm, você vai jogar melhor. Sinceramente, aquilo estava longe do que esperávamos ou queríamos ouvir. Quanta dificuldade. Até no nosso habitat imaginário perfeito de estrelas do basquete feminino, a essência da confiança continuava se escondendo de nós, ou pelo menos continuava sendo massacrada pelas mesmas forças de sempre. Monique e Crystal pareciam tão, absolutamente confiantes na quadra. Com apenas meia hora de conversa, contudo, encontramos. Encontramos a tendência a pensar demais, a necessidade de agradar os outros e uma incapacidade de deixar as derrotas para trás, três características que, como já tínhamos constatado, estão na lista negra da confiança. Se a confiança pura não está no mundo dos esportes profissionais, onde encontrar? Decidimos explorar um domínio no qual as mulheres costumam sair muito de sua zona de conforto, competindo diretamente com os homens. Michelle Abilota tinha acabado de se formar com honras na Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, estado de Maryland, e fora escolhida, com mais treze alunos de sua classe, para participar da prestigiosa Equipe de Desativação e Neutralização de Artefatos Explosivos, EOD. A EOD é responsável por desativar armas químicas, biológicas e nucleares em zonas de conflito, e seus integrantes não raro trabalham com a equipe de Operações Especiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Só os melhores são escolhidos. Quando parabenizamos Michelle Abilota por seu novo cargo, ela imediatamente neutralizou nosso elogio, justificando que a sorte ajudou. Observamos que, sem querer, ela tinha acabado de recusar um merecido reconhecimento de sua conquista. Ela deu um sorriso meio sem graça. Eu com certeza levei muito mais tempo que os outros para admitir que estava à altura do cargo, Michelle confessou. Só que, olhando de fora, eu até consigo pensar, você fez todo o trabalho e mereceu seu lugar ao sol. Ela fez uma pausa. Estávamos no porão da casa dos pais dela, lotado de equipamentos esportivos, troféus e diplomas acadêmicos lembranças de cinco filhas muito decididas. Nada ali sugeriria uma infância não propícia à confiança. Eu só duvidava disso, ela disse, balançando a cabeça. Eu me perguntava, como foi que isso aconteceu? Que sorte eu tive? Sorte? O que poderia estar mais longe da sorte do que? Transpor todos os obstáculos físicos, mentais e intelectuais claramente definidos e objetivamente mensurados pelos militares para pessoas como Michelle Abilota? Como ela não conseguia ver que todas as suas conquistas resultavam de muito mais que um simples golpe de sorte? Claro, nós sabemos exatamente como ela se sente. Nós duas também dominamos a arte de atribuir nossos sucessos aos caprichos do destino. Para você ter uma ideia, Cat ainda não se livrou da ideia de que seu sucesso nos Estados Unidos se deve a seu sotaque britânico, o qual, ela suspeita, deve lhe dar alguns pontos extras de Kei a cada vez que ela abre a boca. Claire passou anos respondendo que só teve sorte e estava no lugar certo, na hora certa quando as pessoas perguntavam como ela, aos vinte e poucos anos, conseguirá se tornar a correspondente da CNN responsável por cobrir o colapso do comunismo em Moscou. Passei anos acreditando que tinha sido tudo sorte. Mesmo ao escrever estas palavras preciso lutar contra esse impulso. O que só percebi pouco tempo atrás é que, ao me recusar a aceitar os méritos pelas minhas conquistas, eu deixava de nutrir a confiança da qual eu precisava para dar os próximos passos na minha carreira, ela admite. Eu estava literalmente tremendo quando Chegou a hora de voltar para Washington e cobrir a Casa Branca. Na época, pensei com meus botões, nunca vou aprender a cobrir política. Não sei nada de política. Preocupada e insegura, achando que não daria conta da responsabilidade, ela deveria ter pensado em tudo o que já tinha conquistado. Isso, sim, seria psicologicamente um incentivo. Quanto mais procurávamos bolsões de confiança, mais evidências de sua escassez íamos encontrando. A falta de confiança é um verdadeiro abismo que se estende por diferentes profissões, níveis de lenda e gerações, revelando-se em muitas formas e em lugares onde menos se espera. Numa conferência moderada por nós no Departamento de Estado Norte, americano, Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, falou abertamente sobre o medo que teve quando decidiu concorrer ao Senado em 2000, mesmo depois de oito anos como primeira, dama, décadas como a companheira de um político e uma carreira de sucesso na advocacia. É difícil fracassar em público. Percebi que eu morria de medo de perder, ela nos contou. Aquela afirmação nos pegou de surpresa. Eu finalmente fui incentivada, disse ela, por uma treinadora de basquete feminino do ensino médio, que me disse, é verdade que você pode perder. Mas e daí? Tenha a coragem de competir, senhora Clinton. Tenha. A coragem de competir. Elaine Nichol teve essa coragem. Ela foi a primeira secretária de gabinete sino, americana dos Estados Unidos. Um passou oito anos no cargo de secretária do trabalho no governo George W. Bush, e nenhum outro membro do gabinete ficou com o presidente por toda a sua administração. Ninguém diria, com base em sua história e experiência, que ela seria capaz de atingir esse patamar. Elaine Nichol nasceu em Taiwan e foi levada aos Estados Unidos num navio de carga aos oito anos, depois que seu pai finalmente conseguiu guardar dinheiro suficiente para pagar a passagem. Sua ascensão mais parece um conto clássico de trabalho duro. Riscos coridos e confiança ferrenha. No entanto, quando perguntamos a Elaine se ela chegou a duvidar de sua capacidade no tempo que passou no gabinete do presidente, ela foi deliciosamente sincera e até engraçada. O tempo todo, foi sua resposta. Vocês estão de brincadeira. Eu sou descendente de asiáticos. Eu morria de medo de um dia abrir o jornal e ver manchetes gigantes dizendo coisas como Elaine Nichol falha e joga nome da família na lama. Nossa esperança era que a geração mais jovem tivesse histórias bem diferentes para contar. As histórias dessa nova geração, contudo, são assustadoramente similares. É difícil imaginar. Um representante da geração Y que seja mais bem, sucedido que Clara Xi, por exemplo. A empresária de 31 anos do setor da tecnologia fundou a próspera empresa de mídia social Rircei Social em 2010. Ela entrou no conselho de administração da Starbucks com apenas 29 anos. É uma das poucas mulheres seios no universo ainda tecnomachista do Vale do Silício. Embora ela não tenha permitido que a falta de confiança a impede-se de acumular uma série de conquistas impressionantes, até ela admite que teve seus tropeços. Na Stanford, foi muito difícil me formar em ciência da computação. Precisei suar a camisa, principalmente nos cursos mais avançados, Clara nos. Contou. Mas na minha cabeça eu estava convencida de que os outros tinham facilidade com os cursos. Às vezes eu me sentia uma fraude. Clara chegou a pensar em largar o curso e se formar em alguma coisa mais fácil. No dia da formatura, ficou pasma quando anunciaram que ela se formara em primeiro lugar da turma. Percebi que sempre merecia estar naquele curso e que alguns dos nerds que ficavam se vangloriando não eram necessariamente melhores. Tia Kada Ri, uma advogada de Washington, D.C., aparenta ser uma mulher calma, otimista e sempre no controle. Ela nos. Contou que recentemente firmou uma parceria com um colega para prestar serviços de consultoria externa, algo que sempre quisera tentar. É, quem diria, eles fecharam um contrato imediatamente. Mas na hora comecei a pensar em tudo que eu não sabia fazer, aquelas partes do trabalho de que eu achava que não daria conta, ela nos contou. Quase recusou o contrato, mas conseguiu vencer suas dúvidas. Felizmente, nossa conversa com ela foi acompanhada de drinks que no mínimo nos ajudaram a dar umas boas risadas, depois de suspirarmos, nos identificando com a situação. Que grande perda de tempo e energia essas crises de confiança que... Todas nós temos. Por que caímos nessa? Confiança servida com creme brulei uma mulher de 1,80 metro de altura e cabelos grisalhos se aproximou de nós num restaurante de Washington, D.C., usando um refinado vestido escuro de tweed, irradiando autoconfiança com um toque de distinção. Enquanto cruzava o restaurante chique, os olhares se voltavam para ela à medida que os comensais reconheciam uma das mulheres mais pulgarussas do mundo. Christine Lagarde lidera o Fundo Monetário Internacional, a organização de 188 países cuja missão é estabilizar os sistemas financeiros do mundo, fazer empréstimos para os países selecionados e forçar reformas nos países necessitados. Nem precisamos dizer que ela é uma mulher ocupadíssima. Desde as origens deste projeto, tínhamos em mente que Lagarde seria uma das melhores guias possíveis para nos conduzir pelo labirinto da confiança. Ela ocupa uma posição de enorme poder no clube de titãs das finanças globais, praticamente exclusivo para homens, e usa sua formidável influência para pressionar empresas e chefes de Estado a incluir mulheres no topo não por ser politicamente correto, mas porque, ela acredita, isso é bom para a saúde da economia mundial. Ela lança. Mão dos mesmos argumentos que utilizamos em Vomenomics, a diversidade ajuda a melhorar os resultados financeiros. Bem a propósito, uma das possíveis razões que a levaram a seu atual cargo, enquanto ajudava a evitar o colapso financeiro global na posição de ministra das finanças da França, foi a descoberta de que seu predecessor no FMI, Dominique Strauss, Kahn, futuro candidato à presidência da França, tinha o hábito de trair sua glamourosa e bem-sucedida esposa. Para alguns, um currículo como esse melhoraria ainda mais suas qualificações para ser o presidente da França. No entanto, além de sua fama de mulherengo, ele também é acusado de abusar sexualmente de uma camareira de hotel e de uma jornalista. O caso envolvendo a camareira acabou sendo arquivado, mas o escândalo rendeu matérias de primeira página nos Estados Unidos e acabou virando notícia no outro lado do Atlântico. 2. Acontece que até a França tem seus limites no que diz respeito ao sexo. Lagarde foi considerada a melhor pessoa para colocar a situação nos eixos. Suas armas inteligência, franqueza e um estilo racional e conciliadora ajudaram a apaziguar os ânimos durante a crise econômica internacional movida à testosterona e a domar a politicagem interna no FMI. Quando conhecemos Lagarde pessoalmente, nos surpreendemos. Surpreendemos com seu porte majestoso e com a cabeleira branca e elegante emoldurando seu rosto com feminilidade, mas sem ostentação. Seu único ornamento era um lenço de seda com uma estampa sutil, envolvendo seu pescoço com um requinte que nunca tínhamos visto e sem dúvida jamais seríamos capazes de dominar. Um estilo irritantemente francês. Ela se apresentou com um olhar penetrante e cordial, e sorriu. Ela falou, de um jeito encantador e franco, de seus dois filhos crescidos, sua preferência por percorrer Washington de bicicleta, e não de carro, e de seu relacionamento à distância com um namorado francês. Criada e educada na França, depois do ensino médio ela. Passou um ano estagiando no Congresso dos Estados Unidos. Depois de se formar em direito em Paris, decidiu voltar aos Estados Unidos quando seu chefe, em um escritório de advocacia francês, lhe disse que, por ser mulher, ela jamais chegaria à sócia da empresa. Em 15 anos, ela não apenas se tornou sócia da Bachery Mackenzie, um proeminente escritório de advocacia internacional sediado em Chicago, como também foi a primeira presidente mulher de seu conselho de administração. Saboreando uma truta grelhada acompanhada de espinafre refogado, ela falou de várias crises de confiança que teve ao avançar pela carreira. Eu ficava nervosa quando tinha alguma apresentação ou discurso para fazer e em alguns momentos precisei reunir toda a coragem que tinha para conseguir levantar a mão ou defender uma opinião em vez de ficar quieta no meu canto. Além disso, até essa mulher, que participa de reuniões com alguns dos homens mais poderosos do mundo e lhes pede para mudar de estilo e conduzir a economia do país de outro modo, se preocupa com a possibilidade de ser pega desprevenida. Às vezes eu preciso mergulhar fundo dentro de mim mesma e reunir a minha força, confiança, formação, história, experiência e todo o resto para defender alguma ideia. Durante a refeição, Lagarde nos contou que, para compensar, ela se prepara diligentemente para tudo. E com quem ela se abre sobre suas dificuldades? Uma das poucas mulheres de seu calibre, a chanceler alemã. Angela Merkel e eu já conversamos a respeito, ela confidenciou. Descobrimos que nós duas temos o mesmo hábito. Quando trabalhamos em alguma questão específica, estudamos tudo de dentro para fora, de fora para dentro, de trás para frente, de um lado para o outro, genética e geograficamente. Queremos nos inteirar completamente, queremos entender tudo e não queremos nos deixar enganar por ninguém. Em seguida, Lagarde confessou algo que a maioria dos homens jamais admitiria, de alguma forma presumimos que não temos a qualificação necessária para entender a coisa toda. É claro que parte do problema da confiança, ela concluiu, dando de ombros, é querer nos preparar e ensaiar demais, querer fazer de tudo para entender as coisas e não cometer nenhum erro. E é um problema, perguntamos. Bem, ela gracejou, a gente gasta muito tempo com isso. O perfeccionismo estava muito presente na nossa lista cada vez mais extensa de assassinos da confiança, e nosso modelo exemplar nos impressionou com sua autoconfiança ao mesmo tempo que também conseguiu demonstrar a profundidade do problema. Como a desgraça nunca vem sozinha, nos vimos perversamente reconfortadas ao perceber que não éramos as únicas. Se guerreiras do atletismo, militares ambiciosas e financistas internacionais são suscetíveis à insegurança, não admira que nós, meras mortais, tenhamos nossos problemas. No geral, contudo, apesar de suas vulnerabilidades, Lagarde dava a impressão de ser confiante e confiante de uma maneira que gostaríamos de ser, e passamos meses refletindo sobre essa contradição. Naquela noite do jantar, ela tinha acabado de voltar do encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e riu ao se lembrar de um painel sobre o progresso econômico das mulheres do qual participou com outras mulheres célebres, inclusive sua amiga Cheryl Senundberg. Então, lá estávamos nós, com apenas um homem sentado bem no meio das mulheres, para representar o sexo masculino, coitado. Ele ficou lá, tentando se impor. A gente tentava ouvir a moderadora ou fazer um sinal para ela quando queria entrar na conversa e ele não estava nem aí. Ele ignorava a moderadora e falava quando bem entendia. É, naquele contexto, ele passou a impressão de ter sido grosseiro. O incidente a fez lembrar que as mulheres não precisam necessariamente competir usando as regras de um manual masculino. Considerando que é mais interessante ser mulher do que homem, porque precisamos reprimir isso em vez de sermos nós mesmas, com força e dignidade. Eu sempre digo que não deveríamos tentar imitar os meninos em tudo. Era uma ideia interessante, mas demoramos um tempo para entender exatamente o que ela queria dizer com aquilo. Valendo 20% menos a falta de confiança das mulheres é mais que uma mera coletânea de histórias de efeito ou de cenários dolorosamente conhecidos. O fenômeno tem sido cada vez mais documentado e quantificado. Em 2011, o Instituto de Liderança e Gestão do Reino Unido conduziu um estudo para saber das mulheres britânicas, em uma série de perguntas, até que ponto elas se sentem confiantes no trabalho. 3 A conclusão foi, não muito. Metade das mulheres relatou se sentir insegura em relação ao desempenho profissional e à carreira, enquanto menos de um terço dos entrevistados do sexo masculino relatou sentir insegurança. Linda Babcock, professora de economia da Universidade Carnegie Mellon e autora de Women Don't Desk, expôs uma falta de confiança similar entre as mulheres americanas, com consequências concretas. Ela descobriu, em levantamentos conduzidos com estudantes de administração, que os homens iniciam quatro vezes mais negociações salariais que as mulheres e que, quando as mulheres negociam, elas pedem 30% menos que os homens. 4 Na Faculdade de Administração de Manchester, na Inglaterra, a professora Marilyn Davidson diz que o problema é resultado de uma mistura de falta de confiança e baixas expectativas. 5 Todos os anos, ela pergunta aos alunos quanto eles esperam ganhar, e quanto eles merecem ganhar, cinco anos depois de se formarem. Já faz uns sete anos que faço isso, ela disse, e sempre noto enormes diferenças entre homens e mulheres. Os homens esperam ganhar muito mais que as mulheres, e, analisando quanto os alunos acham que merecem ganhar, as diferenças são enormes. Em média, segundo ela, os homens acham que merecem 80 mil dólares por ano e as mulheres, 64 mil dólares uma. Diferença de 16 mil dólares. Por sermos jornalistas, sempre gostamos de encontrar dados precisos como esses, mas mesmo assim o número é desanimador. Pense um pouco nisso. O que as constatações de Davidson de fato dizem é que, na prática, as mulheres acreditam valer 20% menos do que os homens acreditam que valem. Um estudo mais minucioso conduzido por David Dunning, psicólogo da Universidade Cornell, e Joyce Erlinger, psicóloga da Universidade de Washington, se concentrou na desconcertante questão da confiança relacionada à competência nas mulheres. Na época, Dunning e Justin Kruger, um colega da Cornell, estavam prestes a concluir seu trabalho seminal sobre um fenômeno chamado Efeito Dunning-Kruger, a tendência que algumas pessoas têm de superestimar consideravelmente sua capacidade. Quanto menos competentes são essas pessoas, mais elas superestimam sua capacidade. Seis pense um pouco. É estranho, mas faz sentido. Dunning e Erlinger preferiram se concentrar especificamente nas mulheres e no impacto sobre a confiança gerado por suas noções preconcebidas relativas à capacidade feminina. Sete. Os pesquisadores pediram a estudantes universitários homens e mulheres que fizessem um teste de raciocínio científico. Antes do teste, os estudantes tinham de atribuir uma nota às suas habilidades científicas. Queríamos ver se a percepção geral de eu sou bom em ciência afeta a percepção de outro atributo que deveria ser distinto, será que eu acertei essa pergunta, Erlinger explicou. As mulheres atribuíram a si mesmas notas mais baixas que os homens em habilidades científicas. Em uma escala de 1 a 10, as mulheres deram a si mesmas uma nota média de 6,5, enquanto os homens atribuíram, se em média 7,6. Quando chegou a hora de avaliar quantas perguntas acertaram, as mulheres acharam que acertaram em média 5,8 de 10 perguntas e os homens, 7,1. E qual foi o desempenho real dos participantes? Do estudo. A média foi praticamente a mesma, as mulheres acertaram 7,5 de 10 perguntas e os homens, 7,9. Para concluir e demonstrar o impacto concreto da autopercepção, os estudantes foram convidados, desconhecendo seu desempenho no teste, a participar de uma competição de ciências valendo prêmios. As mulheres foram muito mais propensas a recusar a oportunidade e apenas 49% delas se inscreveu para a competição, em comparação com 71% dos homens. Essa parte do estudo buscou analisar se as mulheres tendem a se beneficiar de certas oportunidades, disse Erlinger. Como em geral elas são menos confiantes em relação à sua capacidade. Acabam sendo menos confiantes quando efetivamente fazem uma tarefa que pode ajudá-las em suas conquistas. Isso, por sua vez, as leva a não querer buscar oportunidades no futuro. Em outras palavras, foi um exemplo concreto das consequências da falta de confiança no mundo real. Os dados confirmam o que no fundo nós já sabemos. Veja outro exemplo, sabemos que a maioria de nós, mulheres, tende a falar menos quando estamos em minoria. Entramos em uma reunião, analisamos a configuração das cadeiras e escolhemos nos sentar no fundo da sala. Em geral não expressamos nossa opinião, achando que ela não deve ser lá grande coisa. E depois? Ficamos com raiva de nós mesmas quando o colega ao nosso lado impressiona todo mundo dizendo exatamente a mesma coisa que tínhamos pensado. Uma equipe de pesquisadores de Princeton decidiu estudar até que ponto as mulheres se manifestam menos em situações como essa. Homens e mulheres participantes do estudo foram convidados a resolver um problema de orçamento. O estudo constatou que, em alguns casos, as mulheres, quando em minoria, falaram 75% menos que os homens. Oito Será que acreditamos que nossa opinião vale menos que a dos homens? Ou será que achamos que nossa opinião vale, sim, o mesmo que a dos homens, mas não temos coragem de expressar? De um jeito ou de outro, nos contentamos com menos do que valemos. O surpreendente é que um homem sozinho numa sala cheia de mulheres tem as mesmas chances de falar do que quando está numa sala cheia de outros homens. É tão frustrante ver que tendemos a nos calar, disse Virginia Shorey, curadora, chefe do Gabinete de Arte em Embaixadas do Departamento de Estado Norte, americano e uma das maiores especialistas em arte contemporânea internacional. Eu, sem dúvida, me vejo como uma mulher confiante. No meu escritório, sou uma guerreira, e me sinto em casa no mundo da arte. Mas, quando saio para participar das conferências semanais do Departamento de Estado, a situação muda completamente. Os homens estão em maioria. Em geral uns 30 deles e talvez um punhado de mulheres. Ela pareceu aliviada ao saber que as pesquisas demonstram que ela não é a única a se sentir assim. Brenda Major, uma psicóloga social da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, começou a estudar o problema da autopercepção décadas atrás. Nove no início, quando era uma jovem professora, eu trabalhava muito na questão da diferença entre os sexos e montei um estudo no qual eu perguntava a homens e mulheres como eles achavam que seria seu desempenho. Numa variedade de tarefas ou testes. Ela descobriu que os homens sistematicamente superestimavam sua capacidade e seu desempenho e que as mulheres subestimavam repetidamente ambos os critérios. O desempenho real não diferia muito entre os sexos em termos de qualidade. É um dos resultados mais consistentes que se pode ter, disse ela sobre o estudo. E até hoje, quando quer dar a seus alunos um exemplo de um estudo cujos resultados são absolutamente previsíveis, ela menciona esse caso. Do outro lado do país, a mesma coisa acontece todo dia na sala de aula de Vitória Brescou, na faculdade de administração. Da Yale. Estudantes de MBA são orientados especificamente para projetar confiança ao estilo exigido pelo mundo dos negócios. Apesar de ver, pelo desempenho de seus alunos, que todos são extraordinariamente competentes, ela se espanta ao constatar como as mulheres tendem a não acreditar na própria capacidade. Parece que as mulheres acreditam naturalmente que não vão conseguir um emprego de prestígio, então para que se dar ao trabalho de tentar, ela explicou. Ou elas acham que não são competentes na área e nem vão atrás das oportunidades. O que costuma acontecer com as alunas é que elas simplesmente... Simplesmente optam por não participar. Elas acabam escolhendo áreas menos competitivas, como recursos humanos ou marketing, e não entram em finanças, bancos de investimento ou carreiras que podem levar a cargos de docência sênior, Brescou nos contou. É, como é o caso de muitas mulheres competentes que entrevistamos, ela própria costumava sofrer dessa síndrome, até que aprendeu que merecia coisa melhor. Sempre precisei fazer de tudo e um pouco mais para garantir que eu seria muito, mas muito boa em tudo, ela admitiu. Eu só me sentia no mesmo patamar que os outros se tivesse mais artigos em publicações de prestígio que meus colegas homens. Mas, ao mesmo tempo, eu automaticamente presumia que meu trabalho não seria bom o suficiente para uma publicação prestigiosa e que eu não deveria ser tão ambiciosa. E os homens... É interessantíssimo, ela diz rindo, porque os homens entram de cabeça em tudo, simplesmente partindo do pressuposto de que eles são fantásticos e pensando, quem não iria me querer? Amados, foi muito interessante escutar ela falar a respeito do basquete feminino e dizendo que era uma forma de se isolar da energia masculina, poder experimentar essa questão feminina sem influência da autoconfiança do homem, que pode minar a confiança feminina. E aí, obviamente, eu fui diretamente para a questão da dança, e principalmente da dança clássica. Eu habitei esse ambiente por mais de 25 anos, quase 30 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que esse é um ambiente em que você vive esse poder equilibrado, principalmente na dança clássica. Quando você vai fazer o chamado grampar, grampadede, que é um homem e uma mulher dançando, você tem a dança do casal primeiro, que é o grampadede, que é o padede, no começo, em que, teoricamente, a mulher tem mais destaque do que o homem. O homem está ali só para suportar, dar apoio para ela virar pirueta, levantar ela, dar apoio para ela subir na ponta e assim por diante. Então, isso é uma coisa que eu sempre trabalhei com os homens, de falar, olha, vocês precisam ter uma descrição elegante de deixar a mulher em evidência, mas não se cobrir. Você precisa também estar imponente ali como príncipe. Normalmente, é um príncipe e uma princesa que estão dançando. Então, você dá o suporte, mas está presente naquele suporte, que você é parte importante, que sem aquele suporte, não iria. Ela não iria conseguir estar dançando ali, o que ela está dançando. E a mulher, por outro lado, se ela não tiver esse empoderamento da princesa e da rainha para dançar ali, se ela se colocar como menos, ela não faz o papel. Pode esquecer. Ela não vai fazer aquele papel. Então, cara, se tem um ambiente que trabalha essa integração que eu estou falando, é a dança. Em que é valorizada a mulher, é valorizado o homem, os dois são valorizados ali nos seus papéis, mesmo a dança contemporânea. A dança contemporânea tem um pouco... Pode, né? Pode ter um pouco... Um desnivelamento, mas para um lado ou para o outro, dependendo da direção e do coreógrafo. Isso não tem nada a ver com o poder feminino e masculino. Mas, para você dançar, você tem que estar empoderado. Se você não estiver empoderado, cara, você não vai dançar. Profissionalmente, eu digo. Já era. Esquece. Eu vi muitos homens e muitas mulheres caírem por conta disso. Caírem no sentido de que... Tá bom só. De que não... E é o que? Até 56? 56? 56? 56? 56? 47, tá bom. Nós temos nove páginas para ler a mais. Beleza. Então, tá. Então, é isso, né? Cara, a dança é um lugar que você vai habitar e vai estar respirando esse lugar que eu estou dizendo. Do empoderamento. De estar se empoderando, de estar confiante na sua técnica. Eu acho que isso também tem a ver com a base que você tem. Eu ouvi falar que homem que dança bem, é aquele que faz a mulher aparecer. Na dança clássica, né? Isso, Guida. Na dança clássica. É isso que dá, né? Agora, você vê, por exemplo, se vocês colocaram aí, Fernando Burrones, Bujones, escreve com J, Fernando Burrones. Ele já faleceu. Ele era um cubano, erradicado nos Estados Unidos. Cara, que elegância que aquele cara tinha. Pô, ele foi um modelo para mim. Para mim, eu modelei muito o Burrones. Você já não vê isso com o Baryshnikov. O Baryshnikov rouba a cena das mulheres. Quando ele vai dançar. Você vê, por exemplo, isso em Don't Shot. Apesar de que a Cíntia tem uma força... Caramba, cara, que mulher é aquela, dançando Quitéria, né? Em Don't Shot, né? Ela é fantástica, mas ele não... Ele não entra nesse lugar que o Burrones entra, que eu estou dizendo. Nureyev tinha essa elegância que eu estou falando. O Baryshnikov tinha uma técnica masculina muito, muito, muito boa. A melhor técnica até hoje mesmo, presente. Foi dele. Ele é o Pelé da Dança mesmo, né? O Baryshnikov. Então, queridos, é isso. Olhar para esse lugar. Vamos terminar de ler essas nove páginas para a gente terminar o nono capítulo. O primeiro capítulo, tá bom? Bora lá, bora lá. O que os homens realmente pensam? Basicamente, eles pensam que são incríveis e quem é que não? Iria me querer... Brescou tem razão. A maioria dos homens que entrevistamos, além de nossos colegas e amigos, diz que simplesmente passa menos tempo remoendo as possíveis consequências do fracasso. David Rodrigues é vice, presidente de recursos humanos da rede de Otes Marriott. Há anos ele é nosso guru da administração. Por causa de seu trabalho, David precisa falar muito em público, e ele adora. Quando sobe ao palco, as covinhas do seu rosto amenizam o rigor de seu uniforme corporativo, terno escuro e gravata em cores clássicas. Ele diz que não se deixa mais afetar por qualquer crítica vinda da plateia. Não pensa mais se o que tem a dizer vai agradar os ouvintes e não liga muito quando tropeça em alguma frase. Ele diz a si mesmo que vai arrasar na apresentação, tenta ser espirituoso e procura impressionar os chefes. Eu simplesmente subo lá e faço o meu trabalho, ele contou. O segredo é não pensar demais. E se as coisas dão errado ele não dá bola. Não fico remoendo as coisas. O passado ficou no passado. Ouvimos isso da maioria dos homens com quem falamos. Mesmo quando não se sentem naturalmente à vontade no palco, eles simplesmente avançam pelos obstáculos sem carregar tanta bagagem. Mas será que os homens duvidam de si mesmos às vezes? É. Claro. No entanto, eles não ficam remoendo suas dúvidas em detalhes excruciantes e certamente não se deixam impedir por elas como as mulheres. No mínimo os homens tendem ao excesso de confiança. Ficamos surpresas ao perceber que, na maior parte do tempo, eles são mesmo assim. Eles não estão conscientemente tentando enganar ninguém. A faculdade de administração da Colômbia chegou a cunhar um termo para isso, é o chamado sincero excesso de confiança. Descobriram que os homens avaliam o próprio desempenho em média 30% melhor do que realmente é. 10. Quando levantamos o tema da falta de confiança em nossas conversas com vários executivos homens que supervisionam mulheres, eles reagiram com uma enorme frustração. Eles acreditam que a falta de confiança é o que basicamente tem impedido as mulheres de avançar, mas preferem não dizer nada, temendo soar machistas. A maioria não se identifica com essa insegurança das mulheres, desconhece o que é isso e não sabe como lidar com a questão. Um advogado sênior nos contou de uma jovem advogada que se destacava em todos os aspectos, só que não se manifestava nas reuniões com os clientes. Segundo ele, faltava confiança à jovem, que acabava não dando conta do recado. No entanto, ele não sabia como falar disso com a colega sem parecer afrontoso. Ele acabou chegando à conclusão de que a confiança deveria ser formalmente incorporada ao processo de avaliação de desempenho, por ser um aspecto tão importante do trabalho. David Rodrigues concorda que a confiança, manifesta ou não, até nas suas formas mais sutis, pode significar o sucesso ou o fracasso de uma pessoa no trabalho. Entre as mulheres de alto escalão com quem trabalha, ele não vê uma falta de confiança patente, porque as executivas sênior de sua organização são muito seguras da própria capacidade. No entanto, às vezes ele percebe algo que chama de hesitação. As mulheres têm mais chances de hesitar em momentos importantes, ele observou. Acho que isso acontece porque muitas vezes elas não sabem exatamente quais critérios vão ser usados para avaliar seu comportamento. E elas têm medo de errar. Depois, eu pergunto, o que aconteceu naquele momento da apresentação? Parecia que elas estavam diante de uma encruzilhada. Elas respondem, eu não tinha ideia do que a plateia estava pensando, como eles estavam reagindo. Não sabia se devia ir para um lado ou para o outro. Hesitação. Trata, se, talvez, de medo do fracasso. Ou puro perfeccionismo. Talvez seja o resultado de hábitos formados ao longo de décadas sendo a melhor aluna da classe. É também um pressentimento, em geral preciso, segundo Rodrigues, de que as mulheres de fato estão sendo julgadas de acordo com parâmetros confusos e mutáveis. Ou pode ser o cérebro feminino em ação, avaliando criteriosamente as emoções dos ouvintes. Quaisquer que sejam as causas, a hesitação tem consequências. Rodrigues diz que ela pode decidir se as suas ideias serão adotadas ou não, ou até se você será promovida ou não. O fardo de ser mulher é tão pesado que nosso desempenho automaticamente piora só de perguntar em nosso sexo antes de um teste de matemática. Nós duas ficamos pasmas com os resultados de um experimento em particular. Para investigar o impacto da ameaça dos estereótipos, como o fenômeno é conhecido, a Universidade de Harvard deu a um grupo de 46 universitárias de ascendência asiática extremamente talentosas um questionário, de um conjunto de três, sendo que cada um foi elaborado para ressaltar diferentes estereótipos. 11 Um desses questionários enfatizava o estereótipo de que os asiáticos são bons em matemática, o segundo enfatizava o estereótipo de que as mulheres são ruins em matemática e o terceiro questionário, administrado para o grupo de controle, era neutro, não enfatizava nenhum desses estereótipos. Depois de responder o questionário. Questionário, as mulheres foram convidadas a fazer um complicado teste de matemática. As que foram lembradas de sua herança asiática responderam corretamente a 54% das questões. As participantes do grupo de controle deram, em média, 49% das respostas corretas. Já as mulheres que foram lembradas de seu gênero acertaram a menor porcentagem das respostas, 43%. Nem precisamos ler alguns parágrafos sobre como as mulheres são ruins em matemática para nos estereotipar e nos colocar em desvantagem em situações mais concretas. A Eulette, Peckard fez um estudo para descobrir como promover mais mulheres para a alta gestão. 12 Os números dizem tudo, os autores. Descobriram que as mulheres que trabalham na HP só se candidatavam para as promoções quando acreditavam que atendiam 100% das qualificações necessárias para o cargo. Os homens se candidatavam despreocupadamente mesmo quando achavam que podiam satisfazer apenas 60% dos requisitos para o cargo. Em outras palavras, nós, mulheres, basicamente só nos sentimos confiantes quando somos perfeitas. Ou quase perfeitas. Homens insuficientemente qualificados e despreparados não pensam duas vezes antes de mergulhar de cabeça. Muitas mulheres mais do que qualificadas ou preparadas continuam se segurando. E a diferença entre homens e mulheres no que diz? Respeito à confiança é mais um parâmetro para refletirmos sobre as razões pelas quais as mulheres não fazem acontecer. Mesmo quando estamos preparadas para encarar todos os contratempos pessoais que acompanham metas ousadas, mesmo quando temos muita ambição, nós duvidamos de nós mesmas. Um segredo ainda pior é essas máculas de dúvida que ocultamos, e às vezes até cultivamos, precisam ser dominadas. A confiança não é mais um espetáculo secundário, é o evento principal. Gostaríamos de acreditar que o trabalho duro, nos concentrando. Concentrando em todos os detalhes e fazendo tudo à perfeição, leva naturalmente ao sucesso profissional. Ou que o excesso de confiança acaba gerando resultados desastrosos. Na verdade, quando se tem confiança em excesso, com frequência o que acontece é o contrário. Cameron Anderson, psicólogo da Faculdade de Administração da Universidade da Califórnia, em Berkeley, dedicou sua carreira a estudar o excesso de confiança. Em 2009, ele decidiu fazer testes para comparar o valor relativo da confiança e da competência. 13 Anderson teve uma ideia original. Ele deu a um grupo de 242 estudantes uma lista de nomes e eventos históricos e pediu que eles marcassem os que conheciam. Entre os nomes, ele incluiu alguns impásteres bem disfarçados, estava lá uma tal de rainha Shedak, bem como um senhor Galileo Lovano e um evento apelidado de A Última Batalha de Marf. Anderson encontrou uma relação entre o número de impásteres marcados por um estudante e até que ponto esse aluno era excessivamente confiante. O simples fato de esses estudantes terem marcado impásteres em vez de simplesmente deixarem de inserir as respostas mostrava que eles não apenas eram menos capazes, como também acreditavam que sabiam mais do que de fato sabiam. No final do semestre, Anderson conduziu um levantamento com o grupo. Os estudantes que haviam marcado o maior número de impásteres tinham atingido o mais elevado status social, que Anderson define como o respeito, a proeminência e a influência de uma pessoa aos olhos dos outros. Traduzindo esses resultados para o ambiente de trabalho, segundo ele, um status mais elevado significa que você é mais admirado, recebe mais atenção e tem mais influência nas discussões e decisões da organização. Assim, apesar de eles serem os estudantes menos competentes, acabaram sendo os mais respeitados e influentes aos olhos dos colegas. As constatações do estudo derrubam a maioria das suposições e, em alguns aspectos, são desanimadoras. Será que a confiança é mais importante que a competência? Recusamos, nos acreditar nos resultados e pressionamos Anderson a apresentar teorias alternativas. No fundo sabíamos, contudo, que por anos tínhamos observado aquele mesmo fenômeno. Em qualquer organização, desde a sala da diretoria até a associação de pais e mestres, algumas pessoas tendem a ser mais admiradas e a receber mais atenção que outras. São elas que conduzem a discussão nas reuniões e em geral ditam o resultado. As ideias dessas pessoas são levadas aos superiores. Não são necessariamente necessariamente os mais competentes da sala, mas são os mais confiantes. Mais preocupante para as mulheres que acham que a competência é a chave do sucesso é a insistência de Anderson de que a capacidade não faz muita diferença. Quando as pessoas são confiantes, quando acham que são boas em algo, independentemente de serem mesmo boas, elas exibem uma série de comportamentos não verbais e verbais, explicou Anderson. Ele mencionou a linguagem corporal expansiva, um tom de voz mais grave, em oposição a agudo, e uma tendência a falar logo, com tranquilidade e descontração. Essas pessoas fazem coisas que deixam transparecer muita confiança aos olhos dos outros. Ele acrescentou. Se elas são capazes ou não, é quase irrelevante. É a confiança que faz a diferença. Talvez não percebamos, mas todos nós damos um peso excessivo à confiança e respeitamos as pessoas que projetam essa qualidade. Anderson está convencido de que isso explica por que as pessoas menos competentes não raros são promovidas, deixando os colegas mais capazes para trás. É exasperante, mas essa falta de competência não necessariamente traz consequências negativas. Isso explica muito da dinâmica típica do ensino médio. Para os alunos de Anderson, a confiança sem competência não teve efeitos negativos. Pessoas confiantes eram simplesmente admiradas pelo restante do grupo e recompensadas com um status social elevado. As pessoas mais confiantes eram consideradas as mais queridas do grupo, disse ele. O excesso de confiança não era visto como narcisismo. Esse é um ponto importantíssimo. O excesso de confiança também pode ser visto como arrogância ou petulância, mas Anderson acha que a razão pela qual os alunos mais confiantes não se indispunham com os outros é que eles, como aqueles estudantes da Faculdade de Administração da Columbia, não fingiam ser confiantes. Eles realmente acreditavam que eram bons, e as pessoas notavam essa confiança. Já a falsa confiança. Ele nos contou, não é tão eficaz, porque ela deixa transparecer os sinais. Por mais que as pessoas se vangloriem, detectamos quando elas, no fundo, não acreditam ser capazes, por causa de um olhar que se desvia, do tom de voz agudo e de outros sinais involuntários. Nem sempre somos conscientes disso, mas a maioria de nós tem um excelente detector de mentiras e somos capazes de ver a falsa confiança de longe. Nós duas perguntamos, talvez com uma pontada de vingança, se Anderson acredita que as pessoas superconfiantes apenas são incompetentes. Será que elas sabem que são mais confiantes que capazes? Essas pessoas podem, de fato, ser menos inteligentes, ele admitiu, mas também observou que, em seus estudos, ele se concentra em um grau relativamente modesto de excesso de confiança. Até um piloto popular entre os colegas precisa ser capaz de pousar um avião. Se a diferença entre a confiança e a competência for muito grande, o excesso da primeira passa a ser uma fraqueza e uma desvantagem. No entanto, a maioria das mulheres não precisa se preocupar com isso. Quando superamos a sensação de que os estudos de Anderson sugerem um mundo profundamente injusto, enxergamos uma lição interessante a ser aprendida, as mulheres passaram décadas interpretando de maneira equivocada uma importante lei. Da selva profissional. Ter talento não é só uma questão de competência, a confiança faz parte do talento. É preciso ser confiante para fazer bem o seu trabalho. Chegando ao zen da questão quando não somos confiantes, não alcançamos o sucesso que deveríamos. Não conseguimos nem imaginar o trabalho que poderíamos estar fazendo, as alturas que poderíamos alcançar ou a satisfação que poderíamos ter. Acabamos não tendo condições de contribuir plenamente para um sistema que precisa muito de uma liderança feminina. A confiança, no entanto, proporciona muito mais que isso. Ela tende a ser injustamente rotulada como uma qualidade ostentosa, limitada à competição e ao sucesso superficial. Mas descobrimos que o impacto da confiança pode ser muito mais amplo. Estudiosos têm considerado essa qualidade como um elemento essencial do bem, estar interior e da felicidade, uma necessidade para se ter uma vida plena. Sem ela, não é possível atingir o fluxo, o estado quase eufórico descrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi como sendo a concentração perfeita, o alinhamento das habilidades com a tarefa a ser realizada. 14. Entrar no fluxo é como estar na zona atlética. É um estado de maestria impossível de atingir sem confiança. Um centro de meditação budista nos proporcionou uma bem, vinda calma depois das explorações ruiduças e agitadas em quadras esportivas, academias militares e salas de aula. Queríamos ter uma ideia melhor de como a confiança pode nos afetar como seres humanos, como animais sociais, fora do contexto de vencer jogos e ganhar pontos com o chefe, e esperávamos encontrar alguns insights em um contexto mais espiritual. Sharon Salzberg, amiga de uma amiga e uma proeminente conhecedora do budismo, autora de uma série de best-sellers como a Real Felicidade, estava em Washington para conduzir. Uma sessão de meditação. Nós a encontramos no último andar de um prédio de cinco andares sem elevador, numa sala com paredes forradas de painéis de madeira que irradiava calor e luz, falando sobre as virtudes da economidade. Uns 35 estudantes que pareciam muito centrados lotavam a sala, e rapidamente nos inspiramos a deixar nossas perguntas cabeludas de lado por uma hora e nos fazer de mortas. Quando Salzberg começou a falar sobre o tema da confiança, ela disse uma coisa que nos deu uma luz. Acho que a confiança é o jeito como recebemos as nossas circunstâncias, sejam elas magníficas e maravilhosas ou dificilimas e espinhosas, ela sugeriu, com um sorriso tranquilo. É quase como um envolvimento interessado, quando não estamos nos refreando. Não somos fragmentados. Não somos divididos. Apenas estamos nos aproximando do que acontece. Isso tem uma certa energia. Acho que é a confiança. E a confiança sem dúvida faz parte da realização humana. Pensar a confiança como uma energia elementar, fundamental, nos cativou. Era uma noção original, mas fazia muito sentido. Percebemos que estávamos começando a reunir algumas descrições relacionadas, ainda que diferentes, pureza de ação, envolvimento interessado, energia. Todas essas descrições pareciam nos conduzir a uma questão bastante básica. Básica, afinal, o que é exatamente confiança? Antes de passarmos mais tempo tentando pegá-la em ação, procurando suas origens ou descobrindo por que as mulheres carecem tanto dessa qualidade, achamos que seria melhor dar uma definição formal à confiança. Notas 1. V. HTTP. Barra. Barra. Elaine Neuschal. Ponto com barra biógrafo. É mais um caso de estudo, né? Muito interessante. Traz bastante estudos universitários e agora está falando sobre um centro budista também, estudo espiritual, como que isso se dá, de que forma que isso se dá. É interessante isso. Eu fico aqui me perguntando quanto que essa não confiança é uma crença limitante, instalada de uma forma, de uma egrégora mundial, né? E quanto que isso é de uma natureza hormonal feminina mesmo, né? Eu acho que ele vai responder isso ao longo desse livro, né? Assim, vai trazer as considerações, né? De fato, eu sinto que é isso, que a mulher é mais prudente do que o homem, na natureza masculina e feminina. Você vê isso na direção, por exemplo, de um carro. Mulheres tendem a bater muito menos um carro do que os homens. Eu ando desde 2013 em ônibus, né? De ônibus, em metrô, etc. E, meu, como é uma delícia, é uma motorista, entende? Quando você pega o ônibus com uma motorista. Porque os homens, eles dão tranco, brecam, saem, etc. Parece que você está, bicho, dentro de um curral, entendeu? Com os cavalos todos soltos dentro do ônibus. Cara, a mulherada vai suave, breca, sai devagar, etc. Às vezes eu elogio. Então, acho que tem a ver com a natureza, entende? Esse lugar, de um lugar mais prudente, mais cuidadoso, né? E, se é mais cuidadoso, é mais pensativo, é mais analítico, né? Se você sabe mesclar esse lugar, que você não se confunde de novo, eu acho que a grande sacada é a história da identificação. O problema não é você pensar mais ou pensar menos, ter mais coragem, não. É você entender esse impulso e como você direciona isso no controle daquilo. Dominando, liderando, não se confundindo com o ser humano, porque nós não somos seres humanos, somos almas encarnadas nesse corpo. Como que você está direcionando todas essas energias? É isso que eu penso. Fala, Mari. Bom dia, pessoal. Boas dias. Eu estava aqui sobre a confiança, né? Aconteceu até um episódio bem interessante esse final de semana. Eu tenho uma conhecida que está passando por um problema psicológico, a menina está tendo surto, super nova. E aí, a mãe dela me chamou para ir conversar com ela e tal. Estou conversando lá, porque ela estava na casa de um casal de pastores. E aí, conversando, falando e tal, para ela e tal. E aí, a pastora falou assim, ah, eu quero que você venha dar uma palestra aqui na minha igreja. Aí, eu falei, vou sim, né? Mas, imediatamente, já me deu aquele medíocre. Eu já comecei a visualizar a igreja lotada. E eu falei, meu Deus, eu vou falar do quê? Então, assim, é muito louco, né? Às vezes, as pessoas de fora dão mais credibilidade na gente do que a gente mesma ali no momento, né? Então, é muito engraçado essa questão de confiança. Mas, eu falei, eu consigo. Eu olhei para mim e falei assim, eu consigo. Porque as pessoas sentem, né? Às vezes, uma palavra que você fala toca ali a pessoa e a pessoa se sente totalmente tranquila para te chamar para fazer uma palestra na igreja dela. Então, eu achei isso muito interessante, né? Muito legal. É isso aí. É isso. Lidando com as nossas naturezas, né? É isso. Mais alguém? O Zilenzion abrece. É isso, Zilenzion. É isso, queridos? Como se diz, a força está em nós mesmos, né? Só falta a mulher acreditar e descobrir isso. E saber que é o equilíbrio mesmo das forças masculinas e femininas. O que os homens não têm, a mulher tem. E o que a mulher não tem do homem, ele tem. Eu acho que é isso. É, não é que não tenha, né? Não tem como força, né? Esse lugar, porque... Exponencial, né? É, todas as forças, tanto o homem quanto a mulher, vai ter. Só tem um outro grau, né? Força muscular, por exemplo, que um corpo masculino tem, feminino nunca terá. É simples assim, não adianta, né? Tem que entender a natureza da história. Mas não quer dizer que a mulher não tem a força. Que o corpo feminino não tem a força, mas é um outro tipo de força. É isso que você precisa entender. Nem melhor, nem pior. Só diferente. Tem que saber lidar com a sua natureza. Essa é a grande questão. Complementares, né, Luiz? Complementares, né? Então, são complementares, mas nesse caso, um dia, nesse caso, Giza. Toda vez, eu não sei se é Giza ou se é Giza, mas é Giza, né? É Giza, Giza, Giza. De Giz, preciso lembrar de Giz. Mas eu vou lembrar, vou guardar. Então, Giza, nesse caso, mais ou menos, porque nós estamos falando, por exemplo, de uma força muscular. Não tem complemento aí, né? O complemento vai ser, de repente, essa força feminina e a força masculina para um outro fim. Mas nela mesma, não tem complemento. Tem aquela força feminina com aqueles hormônios, daquela forma que funciona, e a força masculina como funciona. É a mesma coisa de pegar uma força masculina negra e uma força masculina branca. Você está falando de uma explosão, naturalmente. Você vê que os corredores de 100 metros são todos negros. Por quê? Tem mais fibra vermelha, que a gente fala, que é fibra de explosão. E você vê que os fundistas, os meio-fundistas, são todos brancos. E você vai ver que depois os fundistas, de 400 metros, de 40 quilômetros, etc., são todos magros, da Etiópia, fininho, com pouca massa, etc. Então, são características. Você tem que saber. Não dá para você pegar um cara que tem a capacidade de correr uma maratona, querer que ele corra 100 metros. Não vai correr, cara. É outra natureza. E o complemento é isso. São todas essas naturezas. Os 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1.500 metros, 3.000 metros, 10.000 metros e 40.000 metros. Tem nuances diferentes. É isso que precisa entender. Porque, senão, a gente cai nessa bobagem da minoria. Porque aí a gente vai ter que falar dos negros, não vai ter que falar dos europeus, não vai ter que falar... Entendeu? E o que não pode é você se identificar. O que a gente não pode é se identificar com essa natureza. É entender a natureza, trabalhar ela da melhor maneira possível, essa é a natureza, e não ficar nem mais nem menos. É aquilo que eu li semana passada. Lisonjas e críticas não me causam nada. Isso não significa que eu não tenha sentimentos. Significa que eu não tenho nada a defender. Se você fica com essa história de ter que defender preto, branco, masculino e feminino, pobre, rico, aí é um problema. Isso vira um problema na história. Uau! Alguém mais? Cândida, quer falar, Cândida? É, eu queria... Espera aí, deixa eu ver aqui. Ela está ligada. É... Eu... Quero só complementar essa questão de motorista. Realmente, assim, a autoconfiança, ela tem que estar dentro de nós mesmo. Eu trabalhei em operação de mineração oito anos como motorista de escânia, de caminhão. E no período que eu trabalhei em mineração, aos olhos dos homens, aos olhos dos homens, a confiança deles, parecia que a gente não tinha o mesmo potencial, a quantidade de viagens, enfim. E aí, assim, o caminhão das mulheres era um estado de conservação melhor, ele estragava menos na oficina. Com certeza. A quantidade de viagens. E, assim, era um desafio, né? E, para mim, assim, era incrível, porque é a autoconfiança, né? De você estar ali no meio de mais de cem homens e estar fazendo o papel deles perfeitamente, né? Era só para concluir isso aí, que o nosso papel feminino aí, ele tem... Só que a gente tem que separar, às vezes, tem coisas que realmente é o homem que vai fazer, e a gente fica feminina ali, mas não desmerecendo o nosso papel, né? E o inverso é verdadeiro. E o inverso é verdadeiro. E não é você cumprindo o papel dos homens. Olha a sua fala, está gravada, não é cumprindo o papel dos homens, é cumprindo aquela função de uma forma feminina. E está tudo bem. E é legal você falar a respeito dessa coisa da prudência e de que o carro está mais conservado, porque é isso justamente que não leva uma mulher ser uma pilota de Fórmula 1 competente. Porque ela tem excesso de zelo. O homem pega um carro, ele não está nem aí com o carro, ele vai no limite do carro, você entende? E a mulher, esse zelo que ela tem, que é o que você está dizendo, de não quebrar o carro, de cuidar, de não sei o quê, faz com que ela não vá no limite, não deixe ela chegar no limite da história, né? E é isso, são naturezas diferentes. E é interessante, eu vou trazer um negócio para vocês, que eu acho que vai cair bastante ficha para vocês aí, vai pegar bastante chaves. Agora, o que eu vou trazer para vocês. Existe uma bobagem na humanidade, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, de pessoas que acham que dançam e outras que acham que não dançam. Não é assim? O que classifica uma pessoa dançar ou não? Isso é muito doido. A pessoa acha que ela dança ou não quando ela desempenha um arquétipo que foi desenvolvido pela sociedade, que é dançar valsa, que é ter ritmo, que é conduzir, que é ser conduzido, etc. Ou, se não, dançar uma dança profissional, sambar, ou dançar um balé clássico, etc. Enfim, arquétipos. Frevo. Tango. Samba. São arquétipos desenvolvidos. Mas vocês sabem o que é realmente a dança? Eu vou dizer para vocês o que é a dança. Dança é a arte do movimento. Isso que a Luzia Sorana está fazendo com a mão dela é dança. Isso que a Cândida está fazendo com o braço e com o corpo dela é dança. Qualquer movimento que você faça é dança. Dança é a arte do movimento. Se você vai dançar chachado, frevo, mambo, tango, ou o que quer que seja, isso é outra coisa. Você vai se especializar naquele lugar. E aí você vai ter mais ou menos competência para isso. de acordo com a natureza que você tem. É como um jogador de vôlei. De vôlei. Para você ser um jogador profissional de vôlei, você vai ter que ter algumas características, seja homem ou mulher. Se você não tiver essas características, você não vai ser jogador de vôlei. Pode esquecer. Mas isso é profissional desenvolvido dentro de um quadrado, entende? Limitado. É uma versão limitada para a história. Isso não significa que você não possa jogar vôlei. Não significa que você não possa dançar. Você vai dançar dentro da sua natureza, dentro daquilo que você é capaz, que você está capacitado pela sua natureza humana. Fica tão mais fácil se você entende isso. se você assume, entende? Com humildade, o seu tamanho. Aquilo que você é. Um homem não é uma mulher, uma mulher não é um homem. Um brasileiro não é um europeu, um europeu não é um brasileiro, um preto não, um branco, um branco não é um preto. Cara, é simples assim. E não importa, entende? O que é. O que importa é o que é. Não importa o que se projeta, mas é o que é. Para você assumir. Isso é confiança. A hora que você assume esse lugar, de quem realmente você é, a sua natureza, que você está aí, primeiro, que você não é o corpo físico, segundo, que você é uma alma encarnada nesse lugar, que você está encarnado em uma qualidade específica aí. Se você entende essa especificidade dessa natureza, pronto, está feito. Você vai usar a sua potencialidade de uma forma adequada. Amados! Um lindo e excepcional dia. Lembre, 8, 9 e 10, a chave mestra. Nós vamos falar bastante sobre isso. Amanhã, quarta e quinta, à noite, no Zoom. Se você não está inscrito, se inscreva. Compartilhe. Luzia Solange deve ter colocado aí no chat, né, Luzia Solange? Sabia. Eu falei que ela estava se preparando para isso. Eu tinha certeza disso. Está colocando aí. Vai colocar de novo esse link. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso. Não, eu não copia. Então, ela vai colocar de novo aí, para vocês poderem estar se inscrevendo. E partilhando, partilhe. Mande um áudio. Fala, olha, é importante. Esteja lá, porque pode mudar a sua vida. Ele pode mesmo mudar a vida. Já mudou a vida de muita gente. E pode mudar. E mudará a vida de centenas de milhares de pessoas. Esse programa. Tá bom? Um beijo na alma de vocês. A gente se vê aí nos Melhores Canóis. Tá bom? Beijo. Tchau. Olha lá, pituca. Mais um... É uma pituca? É uma pituca. É uma pituca ou um pituco? É uma pituca. Luz, Marcelo. Abre aí, Marcelo. É uma pituca ou um pituca. Pituca? Pituco, Tel. Pituco, Tel. Nessa idade não dá. São tudo anjinho, cara. Não dá para você saber. Pituco, Tel. É um ruivinho? Ele é lorinho. Mas a iluminação aqui, ele fica ruivinho. Ah, e aí, Tel? Tudo bem, mano? Ei! Ei! Sorriso lindo você! Um beijo do tio, viu? Bom de beijo! Valeu, Marcelo. Marcelo. Fala, Juramar. Fale, Juramar. É que hoje a letra, a parte de texto, estava aparecendo bem nítido para mim. O que foi que fizeram aí que melhorou bastante? Hoje eu até estava lendo mesmo, porque eu fico só mais é ouvindo, né? Hoje alguma coisa mudou aí. Coisa dos deuses, Juramar. É que são coisas dos deuses, Juramar. Oh, que bom, rapaz. Obrigado a todos. Que bom. 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 Alguma coisa vocês fizeram aí. Ele está no Zoom. Ele está diferente. Ele está gravado, o texto e o áudio juntos. E foi passado no YouTube. Normalmente eu estou passando o texto no arquivo de texto, que é o PDF, e o áudio a gente escutando. Não sei se a gente conseguirá fazer todos os livros assim. Vamos ver. Mais trabalho para a Luzia Solange. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Que ficou bom. E eu acho que vai dar bom lá na rede. Acho que vai dar bom isso. Está bom? Está bom. Obrigado. Nada, Juramar. Obrigado a você. Gente, um beijo. Um beijo para vocês. A gente se vê por aí. Está bom? Valeu. Tchau.